Então é isso pessoal, o repertório ficou essa parte aqui, agora somos eles. Brutinha, bebendo cachaça e aquela moda no rádio. Eu gostei demais, demais. E você, Bruno? 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 Bruno, pra gente resolver um vídeo. Pô galera, eu preciso resolver uma coisa rapidinho. Como assim, Bruno? A gente está já no final. Forró! Arrasta! Cinelas! Dirigindo meu carro, na cabeça não sai. Aquela cena de amor, quatro zumbando de trás. E o vidro embaçado, você jurando amor falso. O foda foi aquela moda no rádio. Game, game. Tocando no coração. Volta pra mim, amorzão Mas se você não voltar Na minha mente vai ficar a nossa canção Porra, rata, cinela Dirigindo meu carro na cabeça não sai Aquela cena de amor nós dois num banco de trás E o vidro embaçado Você jurando amor falso O fórum foi aquela moda no rádio Kele, Kele Tocando o coração Kele, Kele Volta pra mim, amorzão Kele, Kele Volta pra mim a moção Mas se você não voltar Na minha mente vai ficar A nossa canção